Fala família do rádio, tranquilo? Passando aqui porque eu gostaria de fazer um convite mais do que especial. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, a partir das 20 horas, no canal do DJ Colosso, tem uma consultoria pra você, grátis. É isso aí, você que tá buscando resultado em web rádio, ou você quer aperfeiçoar o seu resultado, não perca. Hoje, a partir das 20 horas, no canal do DJ Colosso, uma consultoria grátis. E você, quer participar? Só mandar mensagem. Você que não for sorteado, vale a pena você acompanhar, porque vai ser assuntos genéricos que, com certeza, vai te ajudar você na sua web rádio. E mais uma coisa, o painel Colosso Cash, toda a nossa equipe estava em reunião agora, vamos lançar a maior revolução financeira em web rádio. Isso mesmo, você que busca ter um retorno financeiro, nós estamos trabalhando e oferecer pra você, cliente do painel Colosso Cash, com preço super especial, e você realmente só vai investir quando você já tiver o retorno. Isso vai valer muito a pena, está dando super certo aqui, que nós estamos fazendo na nossa rádio, e estamos passando para vocês. Como tudo que nós fazemos aqui no canal, e no painel Colosso Cash, é pra você realmente ter resultado. E você, está pensando em montar a sua web rádio? Estamos montando mais um servidor novo, com poucas portas, pra você ter um resultado muito maior, delay bem mais baixo, então pode procurar a nossa equipe, que a partir de amanhã, vamos estar criando mais portas no painel Colosso Cash, tá bom? Um abraço, quem com Deus, Papai do Céu, possa nos abençoar, e nosso encontro marcado hoje, a partir das 20 horas, aqui no canal do DJ Colosso. Valeu! Colosso Cash, seja protagonista da sua história.